Fala galerinha, começamos aqui mais um vídeo da velha fera pra vocês Se você não me conhece, eu sou a Bárbara E aqui vem o meu Vitor E aqui que a gente tá... Las Vegas, baby! Olha a vista, véi Olha essa vista Aqui é Las Vegas Nós nem vimos a piscina, se era nossa Porque a gente tá com dúvida se essa piscina aqui Desse hotel É do nosso hotel ou se é do hotel do lado Eu acho que é do do lado Tem que pesquisar muito o valor de hotel, essas coisas Porque esse hotel aqui eu peguei mais barato Do que um hotel que eu fiquei da última vez que eu vim com Arones, com Botura e tal Paguei mais barato E olha isso aqui, véi Pelo amor de Deus, olha isso aqui É um apartamento, véi Eu nem vou mostrar bagunça do quarto, mas olha só Aqui, aí tem a cozinha toda Ali tem, ó O forninho, tá? A geladeira mais bonita A gente até comprou umas coisinhas aqui Frango, ovo, coca Aí tem dois banheiros Assim, dois banheiros Esse daqui A bagunça do nosso quarto Que eu não vou mostrar Vou mostrar que tem Tá muito bagunça E o banheiro O banheiro Esse daqui é a minha parte E essa aqui é a parte do Vitor Aqui tem chuveira Banheira E tudo Então a gente tá aqui em Las Vegas Agora a gente tá indo tomar um cafezão da manhã Que na verdade vai ser nosso almoço Porque a gente acordou um pouco tarde Porque a gente foi numa festa Foi mó legal E aí a gente vai almoçar agora E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês A gente vai visitar aqui os lugares E é isso Então já deixa o like nesse vídeo aí Se inscreve se você não é inscrito E bora pro vídeo Gente, olha que lindo Eu acho que a piscina aqui é nossa nem Depois a gente vai na piscina da Amavalt Vé, não tem uma nuvem nesse céu Eu gosto Eu também É muito estranho Nos Estados Unidos Todo é assim Não tem uma nuvem 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 no narizinho Eita Que noite Vamos lá Ontem à noite Aí assim Já cinco horas Quatro e meia Já tava tudo escuro Aí nem pegar a câmera Quatro e meia da tarde Isso, da tarde Aí nem pegar a câmera pra gravar e tal Que a gente chegou cansado A gente ainda foi caminhar Cansado? Chegamos cansado E andamos vinte Quilômetros Não é exagero É em três horas Deu vinte vírgula três Quilômetros É em três horas Aí a gente ficou no shopping procurando uma blusa Meu pé Meu pé Tava assim, ó Tum Aí a gente já foi na perda Daquele jeito Aí a gente já entrou no shopping Ficamos perdidos Aí depois eu falei pra voltar Eu falei o caminho errado Aí a gente teve que voltar Nós andamos vinte quilômetros Vê Você tem noção que é vinte quilômetros? Ah, é A gente andou pra caramba Ali Mas a gente conheceu muitos lugares aqui Muito brilhante Aqui tem muito brilho Ó, mas olha Presta atenção Um aeróbico Eu faço um aeróbico por dia Aí eu tô fazendo um aeróbico por dia Certo? Certo E o aeróbico dava cinco quilômetros Ou seja, em três horas Eu fiz quatro dias de aeróbico Aham Sim É, é Em teoria, né? A gente acordou Foi na academia Agora a gente tá indo comer Olha aqueles caras ali, ó Ontem, ó The Chainsmokers Ele é um DJ E aí, né? Sim A gente falou que ele farmou Vocês vão conhecê-los Aí a gente tá chegando na avenida principal Como chama, velho? Strip 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 Las Vegas Strip Aí aqui a nuca é muito cheia Aí essa avenida toda aqui, ó Aí a gente tem que usar essas escada rolante pra passar do outro lado Aí o Belagro é a água Eu vou postar pra vocês, a gente tem um negócio de água aqui Parece que é uma perna Como é que é? Sempre assim, porque as pernas são muito grandes As ações assim Ah, tá ali Mas tá ali Não vai demorar Não, não tá ali Não, não tá ali Eu vou mostrar um cassino pra vocês agora Quem nunca viu um cassino? Você vai jogar agora Você vai morrindo Você vai morrindo Eu escolhi um bom Eu acho que eu vou ganhar Baseado na minha experiência, não De todas as experiências, eu perdi nesse vídeo Eu acho que eu vou ganhar na máquina do Unicot Claro que não Você tem máquina Escolhe o meu Como é esse cassino? Eu não amo Olha o bandinho Eu gostei dessas Dessas grandes Olha essa aqui Essa Essa é sentível Será que a gente vai ganhar? Sim, eu vou até pôr 2 dólares 2 dólares? 2 dólares é grande Acho que eu vou ganhar Apertou? Vai Vai Vou ganhar Vai Good luck Game over Vai mais um Tá ganhando nada Double, olha aí, clipe aí O que é esse? Perdeu o dinheiro todo já Perdi já? Eu perdi tudo Não, peraí Ah, agora eu perdi tudo Eu fui muito boa, eu perdi tudo Não, acho que tem mais, não Quem é o meu? Põe cash out ali Você perdeu os 2 dólares Tô triste Tô triste, não tô feliz Meu Deus, vamos embora, isso é uma máquina caça níquel Vamos embora Não Oh meu Deus Eu tô tão ruim Perdeu 2 dólares em 5 segundos Ah, esses trens não ganham nada Vamos lá, vamos fazer Vou ganhar por esse aqui agora Tá, vai Uh, esse é legal Vou ganhar Vai pôr quanto? Um Vamos pôr 2, que eu tenho certeza que eu vou ganhar daqui Você vai ganhar muito Ganhei Ganhei O que é isso? Ganhei eu ganhei Ganhou? Ganhei Ganhei 24 centavos Uhul Mas não adiantou Porque eu ganhei 24 centavos Mas eu perdi 75 para jogar Ah, mas você ganhou Então eu tô com 1,49 Não, eu perdi Eu botei 2, eu tô com 1 Ó, ó Deu alguma coisa Ah, 3 Que idiota 14 centavos Mas não adianta Porque eu gastei 50 para jogar Ah, não adiantou nada Calma, não acabou Ó Nem uma coisa Nem alguma coisa Nem alguma coisa 1 que é Ganhei alguma coisa Ganhei alguma coisa Tem que selecionar Tem que selecionar o que? Tem que selecionar o que? Tem que trocar aqui filho Quero ver o meu bagulho Você tá louco? Ganhei 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 Eeeeeee Que grande eleição Ganhei Ganhei, velho 400 créditos, ganhei dinheiro velho, recuperou o que você perdeu Não para no subito, tô rico Quase coentriz, eu tô rico Que achalte meu filho, tá louco? Ah, 12,38 velho, tô rico Eu coloquei 4, eu tripliquei meu dinheiro velho Eu sou rica Agora eu vou até gastar esse dinheiro aqui, não com isso aqui Não, não, não vou jogar mais não Essa máquina é muito boa, eu quero ganhar Peraí, eu coloquei, foi 2 dólares velho Então eu quadrupliquei meu dinheiro Não Eu sextupliquei meu dinheiro Não, aí eu deixo, aí você pode jogar Eu vou ganhar agora também Você quer nessa do lado não Porque acho que essa que sabe que já acabou de ganhar E se eu for campeão Você entendeu? Que essa que sabe que acabou de ganhar Tem alguma coisa dentro dela que ela sabe que você acabou de ganhar Véi, ganha aí 12 dólares velho Eu põe... Não, você tem que clicar quanto você quer postar Põe 50 ou 75? 75 Não, não tem isso não Deu alguma coisa aí Deu alguma coisa velho Você ganhou alguma coisa Você ganhou ali, tá com 2,63 Vai jogar mais ou eu vou parar? Vai jogar mais Você já ganhou Vai Não, perdeu Aí perdeu Vai, mas você ainda tá com 2,13 Vai 75 Deu alguma coisa Deu alguma coisa Ganhei Ganhou 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 Você tá rica Tira, tira Cache out Tira, tira Cache out Joga mais não Espera aqui se eu jogar mais Eu ganhei Aí eu bota aqui Do lado aqui Tamo rico 17 dólares Multiplica por 4 Nós tamo rico Nossa, eu nunca ganhei nada Isso aí devemos 80 reais Deu 4 dólares Deu 80 reais Gente, agora a gente vai trocar aqui o dinheiro A gente ganhou Primeiro que tu ganhou 12 dólares Que tu ganhou 5 Que eu consegui Tu ganhou 12 Foi legal Tamo rico Só tá demorando pra caramba Não, isso aí a gente esqueceu Que a gente tava indo comer, né Talvez nem da A gente vai ter que sair daqui Vá, tarde pra comer Sim Nossa Eu quero as duas No mesa não, né Bancada Banqueira Olha isso É existente Tem até pizza, velho É uma pizza de ovo Olha Ovo A gente vai pegar Ótimo Não tem muita coisa Nossa É gigante aqui Tudo de doze Meu Deus Já com medo Olha só As comidinhas e eu já amei a mesa de sobremesa, tem muita coisa que você pode comer. Sobremesa é? Tá de jeito, eu também me saudável. Então bora comer né que eu tô com tudo, franquinho, grátis, pizza, peste, sardinha. Meu pratinho da sobremesa, cookie, bolinho, mousse, que negócio enroladinho, que eu não sei direito, tem chocolate quente. E depois tem sorvete. Vou comer demais. Eu fui feita pra comer, nunca foi feita pra comer. Gostou do meu pratinho? Você vai comer? Eu não gostei disso não. O que é isso? Negócio de queijo, agora eu vou ter que comer. Hum, mas eu sou doida pra comer essa sobremesa aqui, então eu vou comer tudo. Tá comendo aqui a segunda parte, a sobremesa dele. Ele pegou cookie, bolinho, asanas, sorvetinho. Tá muito gostoso né? Ele nem tá calado. E eu peguei aqui mais um, que é o sorvetinho de cookie e... como que fala, Rosanit? Um pouco pior de novo. Mas eu não gostei daqueles sabores que eu lá gostei desses. Não é não. E eu peguei de abelão né? E aqui é o cookie por cima e um pouquinho de granola. Hummm. Alguém vai virar uma bolinha. Hummm. Cheguei gostando. Quão? Hummm. Olha. Nique de saúdeワен柁. Wow! Wow! Tem 4 meninais? 4 meninais é a loja dormindo 8 de meia noite, já deu 15 km Vitor falou que aqui é tudo mais caro É o bolo no preço do supermercado Só porque a loja dormindo Olha só galera O tanto de amor O tanto de amor O tanto de amor O tanto de amor Podia ser mais barato Ainda mais na loja mesmo Ainda mais caro Não faz sentido no mercado Olha gente A gente saiu lá do M&M Agora a gente saiu lá na rocha Lá do outro lado A gente tem que pegar aqui E ir pra lá Ali tem um hotel Do New York Tem a estátua E atrás tem um castelinho Que é o castel do Scalibur Olha gente Olha gente Você não deve gostar Que gigante Vocês não estão entendendo Mas é um gigante É um gigante só É um quarto pequenino No pacote Eu fui enganado por isso também Você comprou? Não Não Mas quando eu peguei eu acho que era gigante não É a loja da M&M está lotada O rancho está perdendo Foguete de chocolate Sério? É É eu gostei Mas eu acho que eu gostei Comenda de M&M. O que? O que você não falou? Você já pode comer? Não, mas é chocolate. Eu acho que não é não. É sim. Está verde, Nil. É pintura. Mentira, estou me enganando. Não é chocolate, senão ia derreter. Não, é chocolate. Não, é chocolate. É sim, velho. Eu não sei, não. Não acredito em nada do vídeo. É mentira. Olha o meu chão ali. Que racia, velho. Que racia, velho. É sujeira, velho. Está me enganando. Não se enganando. Toda metida com esse abelzinho de freio aqui. E agora a gente está indo para o Círculo do Soler. Um show. Olha o Vitor como ele está bonitão. Parece que tem uma praia. Só tem que pôr blues frio, né? Porque está fazendo frio aqui. Acho que vamos levar, né? Está muito fãzinho. Aí a gente vai lá no show do Círculo do Soler. Ele se chama... Como chama? Mistério. 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 Então vamos ver. Parece que vai ser muito legal. Não sei. Tchau. 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 Aqui a gente acabou de chegar. O show foi muito lindo. Muito lindo. As luzes, a história, a sincronia. Nossa, foi tudo muito lindo. Você gostou, né? Gostei pra caramba, velho. Foi bom. Valeu cada centavo, velho. Esse aí foi porra. Se alguém é a última oportunidade uma vez na vida, vá. Pois é, porque eu sempre escutei que o Círculo do Soler era bom, cabuloso e tal. Eu nem posso o Círculo. E eu nem dava tanto assim. Mas não, velho. Que espetáculo. Sério. A música ao vivo. As moças cantando ao vivo. Mas, foi? A música. Nossa, foi muito bom. Muito bom mesmo. Vale muito a pena. Amanhã é o último dia. E... Até aman, até aman.